bom dia boa tarde boa noite eu sou aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui o vídeo de suma das war então já vai deixando aquele like maroto se você não é inscrito já vai se inscrever não tem dúvida crítica sugestões a sexta é o primeiro vídeo ou pause né e suma do meu canal também vai lá no facebook.com.br do oficial e me siga lá no facebook também no instagram.com.br do oficial todos os vídeos e réplicas são postadas nessas redes beleza bom galera hoje você já deve ter lido aí na descrição do vídeo vou falar aqui sobre o evento do night 4 né ou seja o night 4 do summoners war e tem aí está indo para o seu quinto dia ou seja você tem 40 dias para fazer o evento ele começou dia 18 do 2 hoje já é dia 22 para fazer e escolher né o night 4 e como não deveras deveria faltar as pessoas ficam loucas né esse evento que é um especial de 100 milhões de downloads do sumaners war beleza melhorado né óbvio mas enfim e acontece pessoal é quando você abre o evento né eu vou tentar dar uma pincelada aqui e vou ou ajudar vocês a tirar algumas dúvidas sobre qual o night 5 você deverá buscar né como perguntas básicas do básico do básico ou eu vou atrapalhar sua escolha mais ainda você vai ser daqui mais perdido que possível bom geralmente esse tipo de vídeo não é para aquelas pessoas que já têm conhecimento absoluto do jogo e sabe o que faz é um viciado que joga 12 ou 14 horas por dia esse vídeo aqui é mais uma ideia minha é sobre o que eu decidi escolher ou como cheguei nessa decisão beleza então é mais ou menos por aí ou seja você pode estar fazendo de uma maneira que as pessoas achem errado uma maneira que as pessoas achem certo mas é você que está jogando é você que está perdendo horas da sua vida com isso daqui tá bom em resumo o que que acontece é parece que se isso daqui virá algum dia algum uma motivação para o sumaners war pessoal da come to us né a pay to us eles muito provavelmente podem todo ano lançar um evento que você busque seu você faça o seu night 4 né eu acredito que ele devia ter lançado um night 5 mas tudo bem tudo bem não tem problema e o que vamos lá pessoal é o que acontece você precisa juntar pontos tá só resumindo aqui o evento ou seja toda vez que você usar um de energia é equivalente a um ponto todo um convite de arena são cinco pontos e toda vez que você evocar um monstro três estrelas ou mais estrelas um night 5 ou um night 4 você vai evocar esse bicho ele vai te dar dez pontos tá lembrando que você não pode adquirir pontos pela arena mundial é você fazer vocações por pedaços não vai ser contato você pode coletar até o máximo 500 pontos por dia e você deve sempre é ver você pode na verdade você deve sempre verificar porque às vezes fica jogando só para isso daí já completou os pontos você não quer mais eles resetam sempre as sete horas do jogo como é que você sabe ver o horário do jogo agora dentro do jogo pelo servidor é 12 e 16 a hora que isso daqui virá 07 né e seria o equivalente a meio-dia do nosso horário do brasil então aqui vai estar o número 7 eu acho que vocês estão vendo aí chover aqui é mouse está em cima mas aqui ó no canto esquerdo tem uma data você abre o que você verifica ali teve o evento vai começar a que horas né beleza enfim o que acontece você precisa apenas juntar pontos para você coletar aqui embaixo alguns prêmios como por exemplo esses dois pergaminhos místicos e esse deve o bom tá e também uma pedra de revelação 30 moedas aqui da loja mística beleza então é mais ou menos por aí você fica perguntando assim né a qual nat for é bom cara pessoa é inscrito vamos lá vamos começar aqui com uma coisa que ele já jogam na sua cabeça na sua mente aqui é como a arpia de vento por exemplo tá aqui ó é ela na verdade a maga da arpa eu acho que é essa daqui de vento o próprio luxo em exposto escarrado jogada na sua cara uma carta do galho ou gay leon né uma chazum um óleo aqui no fundo um verde raio o verde raio aqui é fusão tá a maga da arpia da coisa ali né ela é muito boa pvp ah mas eu ainda tô com dúvida e também tem aqui ó a clou e aqui né o ramados aqui com a cartinha da clou e tá então assim o próprio jogo já te dá ali o que que você né tem que fazer e aqui de novo deve um ou seja cara se você não entrou no teu subconsciente ali ai mas eu já tenho luxo em gudu o cara beleza às vezes você quer fazer uma speed de double luxo varia muito né eu tô tentando fazer uma caranga lá mas não tá dando certo o galho às vezes você não tem eu que nem vou fazer quatro anos acho que eu peguei dois dele mas eu usei só um porque eu não vi necessidade ter outro dele duplicado dele então você leva três anos para pegar né eu levei um ano para pegar o luxo em outro evento mas se não me engano acho que eu peguei a chazum porque falaram que a chazum era boa e eu não tinha um healer de vento então meio que foi bobeira mas enfim né cara e a magra é que ele deixa até mostrar os monstros aqui né você pode estar com dúvidas aí aqui né pros nat 4 é sempre bom você guardá-los porque às vezes pode receber bães eu tenho vários nat 4 guardado praticamente acho que todos os meus nat 4 não quis fazer nada eu não sei a função deles ainda que eu falei cara eu sou o cara que tá no no early game né eu já vou para as perguntinhas que você deve focar beleza então assim para mim falta alguns monstros aqui de vento certo essa maga ela tá aqui eu já tenho ela é a maga da harpa que é a tal da triana ela consegue mobilizar a sonete mas ela consegue cara counterar eu vi num vídeo nem e nem eu sabia ela consegue dar counter na basta eu achei bizarro mas conseguiu o cara que jogou muito bem mas enfim assim dos monstros ali agora vamos lá qual que é a sua prioridade o que você tá fazendo no jogo você tá fazendo speedrun você tá fazendo dragão você quer melhorar seus tempos porque cara o jogo é só forma infelizmente isso mano joar é uma porcaria porque cara você vai formar 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 formato é bizarro né então assim eu posso falar pra vocês aqui que em três anos o que você pega aqui sim o que é importante vamos vamos começar aqui que eu já tô no vento aqui então vamos lá é raposa começando aqui a aranha cara ela é um personagem de fusão então se você não precisa pegar ela a undaina de vento que é a delfoi ela vem tá o shimata é que é o silfo de vento ele vem então assim cara se eu que sou ruim cara eu sou péssimo nisso daqui sério se esses personagens de vento vieram pra mim eu sei que tem um um youtuber aí que vem muito é o raios velg cara que no caso que é o rei bárbaro de vento então eu personagem que vem eu só morar aqui o que é o cai tu quer mais ou menos dos personagens de vento qual é a a idéia aqui que você pode ver eu posso estar cometendo um grande que ela é mais que o que que é interessante que é bom aqui tirando móveis de fusão cara o luxo ou seja de todos os vídeos que eu assisti quando era novo né que nem falei isso daqui vai deixar a escolha sua se você precisa subir toa um time de todo acho que é muito difícil tá o que você precisa ali é focar no farm né de gigante dragão negro não tem problema e depois de um e esses esse natico vai esse nat for ele vai te ajudar a melhorar e speed run ou fazer isso ficar teve gente que teve coragem capacidade de postar fazendo gigante gigante b10 com 5 minutos e 50 cara eu prefiro muito fazer gigante b7 b8 eu já vou mostrar daqui a pouco do que fazer um b10 em 5 minutos eu faço um b7 cara em sei lá 40 um minuto ela sabe então tipo mano para aqui até como cortar assim as pessoas ficam naquela como deixa eu até ver aqui quero eu acho que era b8 não sei com velocidade que tem que eu consigo ver minhas informações aqui em posição meu ranking a 1 minuto e 27 mas assim eu nem lembro cara se era o b8 que eu tava fazendo mas eu fiquei de cara velho falei cara porque e boios você vai fazer um gigante b10 em 5 minutos e 50 cara com time safe cara você tá jogando muito muito diferente muito estranho cara desculpa sabe mas assim o cara tem que ser muito de ser muito novatam muito alguma coisa sabe então o que acontece tem alguns jogadores que às vezes não assistem a mas eu tenho um ano só de jogo cara beleza está no time safe ok não tem problema nenhum porque assim dos das quatro de vento o mais ali que você pode usar em várias situações ali é o luxo tá porque assim você usa luxo em toa você usa luxo em arena você usa luxo em gigante você pode tem alguns time que eu já vi em dragão o luxo em dragão sabe então assim mas a base é farm no gigante b10 assim cara você pode fazer um b8 cara porque que não faz um b9 cara depois sei lá fácil mas assim eu fiquei muito tempo fazendo gigante b7 dragão b7 para depois e para os b10 que era para os db10 entendeu sabe então fiquei muito tempo fazendo acho que aqui não vai nem passar né só fui só porque eu fui gravar o bendito do vídeo sabe ela não tá certo porque está morrendo que nem um um cacete louco um cara maluco mas cara gigante é assim mesmo lá nem passei só porque eu vim gravar vou até tirar daqui para né passei vergonha porque ainda não tem um luxo em full level etc as runas tão uma porcaria tão mesmo não tem o que fazer entendeu mas você vai ficar morrendo eu não quero ficar no b7 e cara meu time aqui acho que foi esse daqui se eu não me engano eu tava fazendo umas casas gêmeas aqui mas enfim vamos voltar aqui o foco do vídeo que eu já dispersei o que acontece dos personagens de vento se você não tem ó mas o gudu tá falando para mim pegar não é que sim você tem 40 dias para abrir ms para abrir pedra para tentar pegar um nat 4 de vento se você por exemplo não tem o luxo em cara abre todos e verifica cara em 40 dias se você não tinha luxo você pega luxo sabe a achar zoom cara ela já foi foco não é ruim tá ela não é ruim mas por exemplo o luxo é legal você pode pegar também a tânia né o personagem de vento teve a off hero se não me engano dela sabe você pode pegar aqui a lupinos entendeu isso são só dicas suaves ou que assim luxo foca na própria triano entendeu são esses quatro personagens aqui que cara né é meio chatinho agora você fala assim ah mas eu quero pegar o escogul cara deixa ele como última opção se você não tiver ele já sabe porque ele vem ah mas eu quero pegar gêmea porque eu quero pegar melissa porque melissa top porque ela vai combar cara já vou falar depois das gêmeas ali tá então assim tem até o bendito do fuco aqui mas eu não 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 conseguiu tenho ele mas está lá tá lá parado enfim eu tô focando eu meu foco agora é fazer um speed tim bom para o meu dragão porque é o que eu quero no momento mas você depois eu tento fazer o gigante b10 lá de novo você morrer morreu foda-se meu luxo em tá pegando só eu não fazer com o double luxo ele tá subindo leve aí tá bom não se estresse com isso então de vento isso que eu recomendo para vocês agora dos personagens de net 5 de água lembrando se tem o foco é toa se tem o foco é pvp é só arena cara faz uma velho entendeu foca lá é as as runa do do caramba que se é greenstone né no mais aqui de novo mesma coisa quase três anos cara de água mano você vai conseguir pegar muitos personagens só que o que que se o que que é o top é kika o galho que você decidir pegar personagens de água e você não tem alguém não quero o dinheiro meio de ano troca que é um demônio isso daqui a pvp meu deus que alguns mapas né cara bizarro mano sério o galho é bizarro mas assim eu uso ele mais para pvp no entanto que para pv se viu que ele nossa virou uma morte ele daqui a pouco eu vou fazer o dragão lá e vou fazer o gb10 tá né tá bom o óleo eu tirei ele depois também quatro anos jogando mas é mais para esse cara é só para pvp só para puxar barra então né aí também tem a estela essa personagem aqui é top zero você usa ela no gigante usa ela no dragão entendeu se eu não me engano acho que até em negro pessoal como é gosta de usar ela porque ela nessa esquiva aqui cara é bizarro não é muito bizarro sabe a mas entre o galho ea estela que que você escolher se você não tivesse e tem aqui também de novo né tem aqui a sonete e tem a bendita da da talia cara amigo só que talia tava nas pedras esses dias entendeu do mesmo jeito que luxo entendo as pedras todos os personagens mas assim você pode escolher o que nem você já tem todos você não conseguiu pegar o cover o governante talvez você pegue ele de água cara esse o avares cara eu tenho ele tá lá guardado não aguardaram preciso de rua entendeu o meu foco foco do mundo hoje é fazer a speed run de dragão eu quero porque eu tô teimoso entendeu e depois eu vou falar é o que eu quero e você pode também querer uma das né abigail ou também a cristina né que são as garotas que é a garota super arma você pode pegar você tem ali são 40 são 40 chances né só que são 36 bonecos de cada um a vai duplicar não sei que mais desses personagens aqui ou você pode pegar food doom então aqui você escolher e o personagem de água você pode pegar alguém não você pode pegar estela entendeu o galho eu tirei dois já então não é um personagem assim é difícil tá lá só que né porque é se você é leite game você já vai ter todos esses bonecos que já vai ter todos esses personagens entendeu então não tem stress então você vê lá o que que nem é melhor que que não é né luxo em meio que o pessoal cara eu fui tirar um luxo em um ano depois porque eu peguei o meu então cara pessoal era pra mim tá até hoje sem luxo é bizarro mas é verdade mas eu quero aqui o personagem de novo que é a triagem é que a rei cara eu tirei ela não tô usando né mas contudo entretanto eu vou talvez puxar um pouco a sardinha aqui pra sabrina é esse a sabrina mano é muito roubada ela troca bizarramente a minha tá mal runado dá pra pvp mas enfim cara é bizarro ah mas eu já tenho galho então eu vou pegar aqui a estela a estela você usa no gigante você usa no dragon cara é bizarro você usa na neko mano é bizarro sério é muito estranho é muito bizarro claro que você pode também pegar o susano mas cara susano vem certo usando vem então desses personagens de água se você decidir pelo caminho de água e não tiver a sabrina em 40 dias nos próximos 40 dias não tiver entre galho sabrina estela cara como eu tirei no lendário a sabrina a estela eu não tirei ainda só que uma vez que você tenha a sabrina cara ou um personagem de fogo já ou você tem achar em né cara você vai querer fazer a gêmeas porque elas vieram para ridicularizar o jogo cara é sério os personagens de fogo se você decidir é um outro personagem também desequilibra o jogo a rua cara você vai usar ela no gigante vai usar no dragão né por causa dessa habilidade aqui que é diminui é o medidor de ataque né em 25% você coloca ela de vale ela já tem mais 20 por cento de chance de atacar de novo um violent de speed daqui mano fica insano a rua cara se você você decidir pegar personagem de fogo aí esse cara a rua mas que nem eu não quero ir pra rua porque cara eu já vi o potencial em vídeos dessa bendita aqui que a china é bizarro mano é um personagem ridículo cara só que aqui ela diminui a defesa do inimigo é a passiva dela e ainda com cada ataque da barra do inimigo ela diminui só que precisa de dois personagens para ela funcionar e um é a bumerangue a irmã dela bumerangue é a sabrina né e daí a sabrina também cara vai diminuir a barra cara e elas é ridículo cara porque elas dão dois ataques cara esses boneco aqui sério a china e sabrina são ridículo para procar velho a diva já proca que é um cacete depois eu vou mostrar fazendo cara eu vou morrer porque meus minhas runas tão muito ruim para fazer o gigante b10 e o dragão b10 mas cara eu vou fazer de tudo para deixar a china sei lá vou tentar deixar o ataque depois vou deixar mais safe vou testar mas eu tô atrás da china mas eu só vou sumonar ela depois de 40 dias por isso que eu tô indo para personagens de fogo tá porque cara é o que o menos tem então assim às vezes o jogo é meio estranho cara te dá um monte de personagem de água e de fogo não dá nenhum então dos personagens de fogo o que que vale a pena aqui dos jogadores rua e a china entendeu a mas eu quero pegar maruna se for para pegar uma bumerangue pega sabrina cara ah mas o que que o cara das gêmeas é legal você ter a thalia a china ea sabrina mano aí fechou porque segundo reza lenda boates e pessoas que confirmaram isso assim se você realmente que é um guelho ou uma uma estela beleza cara você tem que saber o que você quer dentro do jogo mas agora o que que você consegue fazer com uma sabrina e com machai né você vai focar em ronar elas vai fazer o top da zona nela seja híbrida seja você testar elas com focos e violent que a princípio tem que ser focos e vai a gente tá cara elas são ridícula pra fazer dragão pra fazer gigante pra fazer toa pra fazer toa hard entendeu só não sei se as bestas de assalto é a mesma coisa mas cara é ridícula ter elas ali se você consegue colocar uma thalia mas assim cara espere 40 dias pra sumonar uma delas eu vou levar a sardinha porque eu tenho eu vi o potencial cara é ridículo então meu vídeo termina e acaba aqui com e dando opções de fogo e dando opções de fogo cara só tem duas opções ou você pega rua que é a caixa de fogo né se você já tem a rua então você vai de china ah mas eu já tenho uma china então realmente pega um de uma coleção ah mas não pega de fogo daí você vai lá e vê ah mas eu não tenho a sabrina entendeu aqui ah mas eu não tenho a thalia eu não tenho estela eu não tenho gay filho cara se em um ano de jogo você tem tudo isso que eu falei cara daí sei lá pega ovários entendeu então essas são opções ah mas o que tá eu pro gudu pra mim o que que eu tô querendo hoje eu tô querendo uma china tô desesperado atrás dela ah mas o gudu você não vai pegar a thalia não sei o que cara veio na pedra eu não quis eu neguei que ela tá aqui mas tem 40 dias pra invocar são personagens novos entendeu tem até a menina lá do do tiro lá ué cadê o negócio aqui aqui as pedras então assim eu fico aqui que vai vindo uma hora que vai vindo de novo a thalia já não tá mais aqui tá aqui tem uma sabrina vindo aí nas pedras então vai cara daqui 16 vai guardando pedra aí porque tem uma sabrina aqui então não pega sabrina se toca sabe só que aqui naquilo infelizmente ah mas eu quero pegar o luxinho que eu não tenho cara o luxinho você também mas assim o luxinho é mais voltado pra pvp é um boneco muito bom muito cara você pode fazer de speed você pode fazer de full dano eu tenho dois luxinho que eu tô testando aqui ainda só que tão level né de um double luxo esse luxo aqui é meio que full dano tá uma bosta tá uma briga as runas eles estão ruim então porque tá faltando ataque cara eu não tenho como buffar essas runas aqui porra mas gudu foi pra 20% de precisão cara porque eu só tinha essa runa blake entendeu pra ataque e seis instantes então eu foquei aqui no luxinho só ataque esse luxo é pra ser só ataque e ainda saiu essa porcaria de luxinho eu desculpa mas eu já vi luxinho aqui você pega uns luxinho louco aqui cara que tem aqui não esse daqui tá uma bosta cadê outro luxinho aqui ó 2300 cara é bizarro mano que os caras conseguem fazer com os luxinho cara ridículo daí você vai ver aqui o cara mais 28% e ataque aí você tem ataque mais 49 aí você tem aqui aqui a velocidade beleza aí você vê aqui o cara tem tipo ataque 49 e 34% cara como é que eu consigo competir com isso não consigo cara não tem como ou você pega uma runa que tem subs fodas de ataque é o que eu vou pegar depois vou tentar fazer essas runas aqui cara é o único mano imagina eu tomar um se você deixar esse luxo em te atacar você morre é um luxo muito agressivo muito agressivo mesmo e a speed dele até que tá boa não tá ruim porque geralmente essa média é de 50 a 80 de speed né aí você fala caramba sabe tipo mano olha que bizarro isso cara esse daqui tá com 80 então tipo cara é muito bizarro as runas do luxinho você fala cara meu luxinho vixe mata mata mas tá aqui e esse outro aqui é um luxinho de speed eu já vi que não tá legal ah mas é o que tinha cara é o que tinha porque aqui tem ataque aqui tem dano que 21% tipo não tinha outra runa aqui pra colocar aqui pra você ir quebrar então assim tá papel tá tá vendo aqui eu não tenho ah não tá vendo não tem cara tem esse daqui mas eu fiquei meio assim não sei se você vai avar só cento e pouco e daí eu quis fazer aqui é só um teste tá tá baluxo é só um teste beleza então não me critiquem então assim o meu ganion precisa ficar mais rápido mas as subs dele cara e velocidade cara tá muito difícil tá extremamente difícil olha só aqui não tem nenhum velocidade ele cara ele dá um dano lazarento sério o dano do luxo é bizarro é muito bizarro mesmo tendo só 36 de taxa crítica é muito bizarro então assim pra mim tem monstro falta runa que é o que eu quero eu quero farmar pra construir runas melhores leadstones sabe e por aí vai mas é o voodoo então eu tô atrás de uma china hoje por conta disso entendeu então é só por conta disso vou tentar fazer aqui não tá fazendo direito de novo não tá fazendo porque assim cara o double luxo é a aranha aqui ela vai puxar ataque mas cara são as runas que eu tenho então muito bem provavelmente eu não tô fazendo tá tudo mais 14 tem runas 5 estrelas tá bem ruim essa daqui é a melhorzinha e olha lá eu consegui colocar nela ah mas budu eu devia estar com escudo por que que tá com refletir porque cara as vezes eu uso esses bonecos no pvp entendeu então cara é o que tá aí cara eu nem up as skills porque ela é nova e eu ainda tô construindo essa bendita dessa run entendeu só que nem o meu foco ah mas você não tem nem gigante ainda pronto e você quer focar dragão speed cara assim eu vou mostrar a cadeva onde o dragão não pega imunidade só pra mostrar pra vocês eu tava fazendo os dragão lá só porque eu tava fazendo uma estratégia meio louca que nem eu tô sabendo porque que tá aquele time nos dragão lá mas já vou mostrar pra vocês aqui infelizmente cara tem que atacar se não atacar e se não manava lascou entendeu ah o gaylon é bom não é cara esse gaylon tá com hp tá com ataque porque assim infelizmente aqui as vezes passa na base da sorte ó lá matou o gaylon você pense caralho mano aí as vezes o bicho do nada foca no no meu no meu núcleo de água ali aqui é pra ter um tower não tem tower é o que tem pra hoje assim eu preciso pra baixar é como se tivesse uma lápis aqui né eu já coloquei lápis aqui pra testar mas cara é make whatever então assim preciso da gema porque eu já tenho uma eu já vi o potencial e eu a confio e acredito no potencial olha lá mano morreu você não tem nenhum time de gigante b10 pois é caralho arrelou esse time aqui paciência ainda não tá pronto não tá funcionando vamos aqui pro gigante aqui eu tentei fazer uma mecânica de aqui era só um teste colocando o delirium o que que era aqui eu não lembro cadê 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 aqui daí aqui tinha a deva só que a deva não funciona porque ela não reduz a bendita da barra o gainion que era pra reduzir a barra a stripar vai ele não não funciona ele não atira cadê se fica assim putz cara o bicho não atira cara que raro então eu realmente tô querendo achar porque cara ó dois ataques então tipo é bizarro você sempre ganha por oito ataques porque cada uma bate três é bizarro é muito ridículo são sempre dois é que nem colocar o target parque aqui é a mesma coisa então assim vejam o que vocês querem eu fiz muito dragão b7 ou dragão b8 se não me engano acho que aqui o time tava fazendo o b8 eu não vou lembrar agora entendeu é só porque eu tô gravando não tá nada funcionando hoje que beleza só que daí o problema da deva é isso os bichos focam nela entendeu aí se eu tenho ali reduz barra dá pra colocar lápis aqui mas daí a Sabrina vai ficar ali isolada só pra puxar a barra e reduzir a barra que seria o papel da supostamente da da China dá mas aqui às vezes eu fico p da vida porque caraca mano às vezes passa às vezes não passa então assim eu ainda tô montando não tá bom olha lá não pegou a bendita do negócio não pegou a da Sabrina que a Sabrina também reduz a defesa vai bufar ali o negócio mas aqui o time vai dar ruim por quê? porque esse time não tá pronto eu tô focando numa coisa mas você não tem cara eu tenho time safe mas aquele time safe que demora um tempão pra matar o dragão que eu falei eu tô focando em fazer isso tentar eu tô tentando tentando fazer speeditinho eu tô tentando não tá dando certo mas o God se eu fosse colocar o time safe ele vai vai cara time safe funciona agora time whatever ou handle realmente não funciona nossa vou ter que gastar mesmo eu queria ver estratégia aqui cara bom galera era isso então assim veja o que é prioridade de vocês a minha é fazer o speeditinho entendeu é tentar modificar é fazer meus testes minhas loucuras e eu tô nessa então eu tô buscando uma shine aqui a gente já perdeu cara como é que a gente consegue perder é que aqui a gente nem nem chum os cara vem invadem a gente não consegue passar esse time louco aqui então aqui eu meio que já meio que desisto eu fico entre os caras aqui eu já nem nem dou muita moral então é isso obrigado se vocês tenham assistido o vídeo aqui eu espero que a questão do evento vocês tenham entendido que infelizmente ou felizmente ficou a última dica pra vocês aí veja o básico que vocês precisam se vocês precisam de speeditins se vocês precisam farmar se vocês estão no começo do jogo se vocês estão no final do jogo se vocês precisam subir a arena se vocês precisam vejam aí o que vocês precisam eu preciso farmar mais rápido então eu quero o speeditin seja de dragão não tá funcionando ali ainda porque o luxo não funciona outro personagem não funciona eu quero a China pra encaixar ela ali a D vocês viram morreu e provavelmente se a China tivesse batido ali se fosse por exemplo uma lápis não teria morrido né então gastem o que vocês precisarem às vezes gastar com os seus com os seus personagens vamos apagar aqui porque cristal pra mim é de boa vejam que vocês às vezes gostam ah mas eu tenho a lápis seis estrelas e ela funciona cara beleza aqui se eu não engano acho que eu até tentei vai stripar mas esse boneco não me traz muita confiança eu vou deixar assim só pra mim pra dar um tchan mas é isso o que eu quero é fazer um speed team então assim eu tinha o meu time safe tinha o Veromus aqui nesse time tinha a Anavel né que é ele tinha o Bella também mas daí eu fui lá fui tirando fui desmontando fui pegando o Verde Raio fui pegando o Galeon que eu tirei fiz a Sigma animados porque é um núcleo de dano aqui não é que não tem o Taor mas por que você não fez o três estrelacinha sabe porque daí vai muita runa etc então aqui a minha ideia é tentar fazer alguma coisa pra melhorar a minha velocidade que vocês viram lá tem um minuto e quinze só que às vezes acerta o time às vezes não o time não fica safe então eu tô tentando focar nisso agora dependendo do que vocês focam aí aí paciência entendeu aqui ó ia fazer o papel da China a lápis ele tá fazendo o papel da China e o outro bonequinho ele tá fazendo o papel da Sabrina entendeu então sei lá porque o Suzano ele também reduz a barra do boss lá mas vamos ver se vai funcionar se vai acertar tudo às vezes não acerta às vezes dá ruim entendeu os personagens não funcionam direito esse Suzano não tem level a minha lápis não tem level eu não upei porque eu fui pegando outros personagens fui dando falta com outros personagens etc e foi indo e foi indo e foi indo né ah lembrei porque eu tava com o Teomars lá cara era porque eu tinha a questão de dar mais crítico e focar mesmo no negócio quando dá certo já diminuiu ali um pouquinho da barra pouca coisa extremamente pouca coisa né de todo mundo a lápis aqui também diminuiu de novo do cristal mas não tem dano o dano que estaria com um proc da China até não sei se a China vai funcionar bem de Violent ou se a China vai funcionar de Despair eu infelizmente não sei entendeu aqui já chegou no buff se morrer não tem problema isso daqui era só pra ver se fosse a China ali no lugar da Lata a China com Runa level mais 14 com level 40 e a Sabrina no lugar do Suzano ah mas é funciona funciona ah mas Guido porque você não faz com esse time aqui porque você tentou fazer com aquele outro time lá o que passou na sua cabeça e aqui também nem passou porque não tem level Suzano não tem level lápis não tem level então mesmo assim não funciona não deu certo ah mas e se você tá mentindo não cara eu podia colocar aqui quer ver põe o Manavel aqui e põe o o o Verumus aqui pra tirar debuff posso pegar a Megan aqui também e por aí vai eu já se não me engano acho que eu cheguei a fazer com isso daqui eu não lembro se tinha double Lucian aqui eu lembro que eu fiz alguma coisa de dano era isso daqui eu não lembro mas enfim a China falta falta outra ali pra tomar menos dano mas era só isso que eu queria mostrar pra vocês não tá bom no Speed Chain eu não tô conseguindo fazer eu não tô focando no que deveria focar pro Speed Chain de Dragão e é isso e nem o Speed Chain de Gigante tá funcionando entendeu porque tá level 36 eu já fiz eu tinha runas mais 12 agora tendo runas mais 14 runas simples mais 15 funciona funciona sempre funciona entendeu só que depende muito o jogo vai ter trola às vezes não funciona direito e tudo aí vai vocês estão boa sorte nos Night 4 de vocês espero ter tirado menos dúvidas do que colocado mais dúvidas na cabeça de vocês ó porra do 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 já morreu não deu pra fazer a minha estratégia louca alucinada ali que eu ia fazer já fondeu tudo vai pegar level mesmo Então é isso Se você já tem o Galeon, se você já tem o Lushen Cara, vai de Shaina e Sabrina em boa sorte Só que assim, esperem dar os 40 dias Esperem, às vezes vai lá, sumona na pedra Sabrina vai vir na pedra Então assim, foca na Shaina Todo mundo que tem fala Cara, é muito rápido e não sei o que Cara, as gêmeas são extremamente roubadas É sério, elas são muito roubadas Mesmo Eu vou até mostrar pra vocês as runas que estão no meu Suzano Porque eu acho que tá de Swift Só que cara, tá tudo quebrado Eu não tinha Suzano como Speed Eu tô focando e terminar de fazer as fusão Isso é o meu foco Eu tô terminando de focar a Paladina de Luz Focar o outro Nat 5 lá só pra ter Eu tô focando nas fusões Então eu não tô nem focando em farmar Mas quando eu voltar, eu quero ter a Shaina Eu tô focando o Gudu Que eu não queria mentir pra vocês Eu tô focando nisso daqui Agora eu consegui aqui finalmente A Lauren Mas eu tô focando nesses dois Ah, mas por que? Se você não vai usar ele Porque você nem usa Cara, é verdade Meu panda aqui, mano Putz Cara, dá até vergonha Cara, eu nem uso meu panda Eu não tô ali apagado E meu teu braço Cara, é que eu nem pus 3 estrelas Cara Sabe? Tipo, eu não pus muita marca Não me façam pergunta difícil Cara Eu tenho que ficar de olho nessas estrelas Eu só quero saber por que Aqui tava um time meio diferente Cara Nem lembro o que que tava queimando Suzano Ah, deixa eu mostrar Então, pessoal Pra não ficar muito grande Vou ficando por aqui Tá mais 12 Tá muito ruim Ele não tem nem dano Ele tá só lá pra Dar dano aqui Né Portar o ataque do inimigo Mas Com isso daqui de vida Aqui tá HP Não, ele tá full ataque Ah, ele tá pro PVP Cara Mas tá um lixo esse Suzano Né Que pacete Pô, meu Suzano tá um lixo Desculpa aí Então Cara, tá muito ruim Mano Navel aqui Full Cura Tá pra PVP, mano Meu Deus Essa daqui eu mudei várias runas Cara, ela só tá com o resto de runa, velho KP, defesa Ela tá com o resto de runa, galera Nossa, olha essa velocidade de lixo, velho Cara, eu não lembro o que que tava aqui, velho Vou ter que ver no começo do vídeo Pra ver o que que tava aqui, mano Eu não lembro Mas, enfim Acho que já deu pra resumir o que eu queria pra vocês Então, cara, aqui Acho que é o Aqui, ó É isso daqui, mano Então A partir daqui o vídeo já acabou Né Curta Curta, compartilha Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Beleza Vou deixar aí o final Aqui, vamos ver se Você faz na safe aqui O meu É, tem dois núcleos aqui Dois núcleos E alguém pra puxar barra, mano Vamos ver Beleza Vamos ver se vai dar certo Eu nem servo, mano Acho que é esse time aqui, cara Tô ficando bem louco, ó Olha o tanto Cara, o galho, mano Ele é extremamente bugado, mano Ele ataca uma vez Ataca duas vezes Ataca duas vezes Quando funciona a Violent, mano Mas o problema é Tipo, o proc da Violent, né Proc da Violent Que era extremamente venenoso, cara Por que que o proc da Violent é veneno Porque, tipo Se você ficar só confiando Que a runa vai procar, mano E ela não proca Entendeu Mas que nem com o Galion Eu já vi isso, mano É bizarro, tá ligado Mas eu não entendi Porque realmente Não foi no verde raio, mano Os cristais Mas, ó Quase morreu O bendito ali Ó, falhou Vamos ver se vai subir Ó, ele ataca Se eu não me engano O meu verde raio, cara Ele ataca por terceiro Porque o que que é a ideia É o Galion É o Galion Da ataque E reduzir Aí o O Suzano Não é barro Que não tá acontecendo E o verde raio Sobe de galera E daí vamos ver o que dá Mas eu não me lembro Por que que eu concluí esse time Porque eu acho que é algum teste louco, cara Ó, aqui a Enavel Já teria tirado E o Veromos também Teriam tirado Teriam tirado As coisas E curou E já era ainda Porque os bichos Eles demoram, mano Pra fazer os bagulhos Ai meu Deus, safado, mano Não sei por que que tava esse time Vendo o Dragão, mano Tá bem louco Então é isso Eu vou ficar nas minhas questões De preparação aqui Cadê a Enavel O Veromos Nem o Veromos Cara, meu Veromos Tá muito, muito, muito Isso é até com o Revenge, mano Por que que eu fiz nesse Veromos, mano? Eu não sei, cara Ai, aqui não tem outra Não, não Mano, o Veromos Tá por ruim, cara Por ruim E esse daqui é meu time safe Tá Ai, tá errado Tá errado Porque tá o Teomars lá, mano Ah, o Veromos Não sei o que o Teomars Tá fazendo ali, cara Eu não sei mesmo O Teomars, ele tá louco Ali, mano Naquele jogo Não é meu time safe Esse Teomars não era pra tá aqui, cara Meu Deus, velho Tá fazendo o que aí, Teomars? Não sei o que o Teomars tá fazendo ali Mas ele tá fazendo alguma coisa Ah, mano A líder era o Teomars Mano Que vai com o líder de coisa, cara Ó, mano O bicho É De Ó, daí vai curar O bicho, ele é de água Ele bateu no bicho De escuridão Ou de ter a Bendita da resistência Contra fogo Não tem, cara Os bichos são loucos Eu não sei o que o Teomars tá fazendo ali, não Porque ali era pra estar o Verde Heart Nossa O Teotihuac tá muito zoado, né Juro pro céu É, pelo menos É, a Cannavel vai quebrar Igual o Gagan, né Se o Gagan não conseguir Vai tirar os buffs, né Vamos ver se ela vai curar É tempo, né Beleza Daí aqui, se não me engano Vai, cara Ele ia ir Uma enrolação Mas era pro Verde Heart Tá ali, mano E não é pra esse dragão lá dentro Ficar atacando da hora É que eu errei aqui, galera Sério É que eu errei Viseramente Aí o Verão nos tira O bagulho ali Nossa Vai demorar mil anos Isso eu acho que vai morrer todo mundo Porque a porcaria do Bichinho Proca Que é um cacete louco ali Nossa Isso aqui tá muito errado, mano Desistir Vai morrer porque não tem um Verde Heart Pra puxar porra a barra Então já estaria atacado Já estaria batido em geral Espancado todo mundo Ó, dei uma rodada Por que ela faz isso, cara? Rodada adicional Mas não vai adiantar Cacete, mano É, faltou o Verde Raio ali, cara Era o Verde Raio É que eu não lembro Faz tanto tempo, cara Que eu tô tentando fazer speed Nesse dragão do cacete, mano Eu nem lembro o time safe Que eu usava, cara Só pra vocês terem uma noção Se eu não me engano Era Verde Raio Cheguei o Sigma do Zanavel Ou era um Bella, velho Eu acho que tinha um Bella ali, mano Ó, morreu o cara da Flutinha Agora fodeu tudo Nossa Senhora Eu não sei se tinha um Bella Não, mas... É, faltou o Verde Raio lá Mas enfim, né? Só sobrou a bendita da garotinha Garota louca Vai morrer ainda Eu acho que era o Verde Raio Vou tentar pôr o Verde Raio Mas enfim, o vídeo vai ficar com uma hora Ó, 40 minutos, cara Não, eu vou reviver Só que eu não lembro, cara Não lembro mesmo, cara Eu lembro que tinha os dois aqui, mano Mas agora eu já não sei se tava... Era aqui Daí o Bella puxava barra, mano Eu tô ficando louco, mano Eu não lembro os bagulho que eu tô fazendo A Anavel tá só pra, tipo, limpar Mas se o Galeon falhar, né? Miseravelmente Tá, parece que era fundido O VWA O Valkyrie é sequestrado Tá bom, beleza Nada de baixo Tô tentando lembrar, cara Porque agora... Mas enfim, galera Era só pra vocês verem que... Realmente... Precisa da Shine ali Eu já tenho a Sabrina e eu tô em busca da E aqui é mais pra gastar energia Pra fazer o evento Então não... Não se estresse Tá, vai dar bola de fogo Não tirou nada Reduziu Daí fechou aqui Porque eu não vou lembrar, cara Ah, Guda, mas você tá demorando 5 minutos Pra fazer o safe também Então, enfim, galera Meu foco é fazer speedruns Acho que até com... O que eu já falei pra vocês Eu não fazia Dragão B10 E nem Gigante B10 Que é porque é um saco, cara Eu não gosto, cara Essas bichas demoram demais Eles irritam Quando você pensa que tá ganhando Na verdade ele não tá Então é muito ruim, cara Eu acredito que eles deveriam Pelo menos no boss, cara Deixar Congelar os cristais, mano Daí ia ser bem legal, né? Mas... Pode eu ter Mas esqueceu Vai dar imunidade Com metade da barra Aquela hora, se não me engano Tava aqui a barra, né? Tem o Verde Raio Tá puxando a barra, cara Tem também, cara Mas... Vamos ver o que vai dar, cara Eu lembro que eu levava Acho que R$2,50 R$2,40 Pra fazer isso daqui, cara No safe, né? Eu não sei se esse bicho Vai ficar vivo, né? Ou se era no... No 9, cara Eu não gostei de fazer dragão, mano Sempre chama Por que ele é esse bicho? Foi por causa dessa imunidade Ah, mas você podia ter pego a... Você podia pegar a... Como é que é o nome do bicho lá? O Verde Raio vai morrer, mano O Verde Raio Você vai morrer, seu animal Cacete, velho Morreu, né? O Verde Raio morreu Caralho, mano Vai dar 3 minutos Era R$2,40, mas era bem por aí Não sei se era o... Não sei se era bem, ó Ó, R$10,00, mano É que eu não fazia isso daqui, cara Eu vou ser bem sincero pra vocês, cara Deixa eu ver aqui Aumenta o medidor de ataque Se eu não me engano Era o 9 Porque daí não dá imunidade Daí é bem mais... Nossa, mil vezes melhor pra matar, cara Ah, mas eu... Cara, você viu Eu ganhei uma runa de R$10,00 É ridículo, tá ligado? Não muda É que ganha muito pergaminho também Ganha aqueles negócios de transcendência Pô, que é um saco, cara Ih, tem que ver, mano É aquele time que tava lá com o Suzano, cara Aqui, se não me falha a memória Dá pra fazer com as gêmeas, cara E não me falha a memória Por causa do negócio da imunidade No gigante eu tenho que lembrar Qual time safe que eu falei com o gigante Mas eu acho que tinha a Bela Demorava 3 minutos também Era sempre assim 2 e 30 Entendeu? É sempre um saco, velho Mas eu acho que se for Vai rolar aqui, mano Vamos ver A Bela não tava com essas runas Ah, beleza, mano Essa porcaria ali Ele sobe Não sei lá, cara Acho que era aqui Eu ficava fazendo esse dragão retornado aqui, mano Enfim Era o 9 Não vou fazer o 10, não, galera Retira o que eu falei sobre o 10 Era o 9 Eu fazia E daí o 9 é bem mais safe, cara Não tem a imunidade de Jota lá, mano E no gigante Olha lá 1 e 34 Então é desse É, acho que era isso É disso daqui Que eu quero tentar me livrar ainda Olha lá 10 mil Cara, é ridículo É sempre as mesmas 5 ou 6 estrelas Que vem aqui Então é muito Enfim Eu vou ficando por aqui Quer dizer De novo, né Eu vou só desligar aqui Até mais Fui Tchau Tchau